Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, mas não, já deixa, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, porque eu tenho uma notícia boa pra vocês. Bom, a notícia é o seguinte, né, é sorte, mas como que eu digo, é sorte porque quem tenta, né, se você tentar sorte, talvez você consiga. Vou mostrar aqui no site da, rapaz, do Airframe que saiu uma coisa interessante, rapaz, já pensou? Você jogou no Airframe, igual a minha máquina, tá uma máquina meio zoada, tá velhinha, e você ganha uma máquina nova. Já pensou que você ganha uma máquina nova, assim, do nada, vale a pena, viu, rapaz, vamos tentar, vamos mostrar aqui pra vocês, vamos ler junto lá, um pouquinho dessa, dessa, tá chegando, tá chegando, só tirar aqui, vamos mostrar no monitor 2, tá? Eu tô aqui, eu tô no site da própria Airframe, tá, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, depois se quiserem ler com mais calma. Olha lá, sorteios da TennoCon 2021, participe da TennoLive para receber prêmios da AMD e da OMEN, gratuitos, olha lá. Até, ó, TennoCon 2021 já está praticamente aqui, você está preparado pra assistir a este grande evento no conforto do seu dojo, na vida real? Eu entendo, tá, rapaz, vamos lá. O que é interessante aqui, gente? Neste ano estamos oferecendo grandes prêmios, cortesia da AMD e da Shidax e da OMEN, que você não vai querer perder. Quem sabe você possa mergulhar na ação e apreciar a beleza do Airframe em uma potente máquina da AMD. Rapaz, eu queria, hein, novinho em folha. Ai, meu Deus do céu, já tinha uma maquinadinha dessa aqui. Bom, ou curtir o som do nono sono eterno do frio do além. Nono sono eterno do frio do além, isso mesmo. Com fone, fone zerinho da OMEN. Bom, seguinte, olha só, olha a máquina, rapaz. Rapaz, sabe que é mecânico de teclado? Olha só, olha só, meu Deus, eu queria um gabinete, olha só, meu, o meu sonho é ter um gabinete desse grandão, desse aqui, ó, e transparente. Puxa vida. Bonito, hein? É um Ryzen, vamos ver o que temos aqui, ó. Vamos ver, olha a configuração da máquina, gente. AMD, vamos ver. Ó, tudo o que você precisa fazer é sintonizar a transmissão da TenoLive aqui, dia 17 de julho, ó, tá chegando, hein, a 1h30, né, o horário do Brasil, pelo menos, isso aqui, né. E ficar atento durante todo o evento para participar do sorteio dos seguintes prêmios. Rapaz, o AMD, o que que tem aqui? Um gabinete, processador, moço, um Ryzen 9. Olha a placa de vídeo, meu Deus do céu, do céu. Olha, olha a gente, olha o valor aqui, 4, peraí, aí, rapaz, 4.500 dólares. Quanto é o dólar hoje, deve ter uns 4,90, isso aqui, só para a gente ter uma ideia. Quanto é 4.500 dólares, vamos pôr o dólar a 4.8, rapaz, 21 mil reais. Rapaz, ele precisou tirar mais máquinas 10, eu não falo quantas máquinas, será que vão ser mais máquinas, meu? Aí também tem, ó, tem esse PC aqui, né, de última geração, tem um básico. Rapaz, eu aposto que esse básico deles, olha, um Ryzen 5, rapaz, minha máquina não chega nem perto disso. Olha isso, 3.300 dólares. E um PC de nível intermediário. Olha só, rapaz, olha só, o AMD, nossa, olha só, olha só, olha só as placa de vídeo aqui, rapaz. São 3 PCs que vão sortear, será que são 3 PCs? Aí temos aqui 3 pacotes de periféricos, PC também, fone de ouvido, tal, tal, tal. Ai, rapaz, quem sabe, hein? Nunca só ia, bom, gente, pelos vídeos aqui, vocês vão ter que assistir bastante a live, tá? Bom, lembrando, rapaz, amanhã, 10 da manhã, entra aqui, ó, eu tô na Twitch, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês aqui, ó, eu tô fazendo live de segunda a sexta, olha só, hein? De segunda a sexta-feira eu tô fazendo live na Twitch, tá? Vou deixar o linkzinho aqui, ó, tá vendo, ó? Twitch.tv barra Dan Underline Robson, beleza? Entra lá, dá um likezinho pra mim, não custa nada, bebendo ficar feliz, tá? Então aproveita aí, gente, dia 17, rapaz, dá um jeitinho de ficar assistindo a live. Eu vou transmitir de manhãzinha, já tô transmitindo, tá? Então vai, você acompanha lá, eu vou comer pipoca, fazer um churrasco, o que você quiser, me acompanha lá. Falou, gente? Então aproveitando aí, ó, sorteios, rapaz, quem sabe eu ganhe um PC desse. Sonho meu, sonho meu. Falou, pessoal, até mais, deixa o like do vídeo, tchau, deixa o like. E sonha com o PC que quem sabe, hein? Quem não arrisca, não petisca, rapaz, né? Tchau, deixa o like, tchau.